Luiz Eduardo Lemos Magalhães e as Grandes Cláucos. Só uma pergunta, ele é nosso ou dele? Saúde e paz para todos nós, vamos ir. Só isso que eu tenho para te dizer. Então, assim, estão querendo te tirar do armário, Cláucos. É uma boa pergunta. E aí a gente volta àquilo que você estava falando antes, das pessoas que revelam. Há pouco nós tivemos o Vaguinha, né? O Vaguinha foi um dos capítulos mais recentes. Que me surpreendeu. É, exatamente. Se um dia eu vou revelar, talvez. É que eu não sinto necessidade disso. Me parece que o Vaguinha, pelo menos, ele explicitou nas redes. Ele tinha essa questão familiar, do filho, o que queria. A minha idade já passou. Meu filho hoje está com 13 anos. E eu não tenho problema nenhum de dizer esses dias, ele queria sair com a camisa do Grêmio. Porque o vô dele, que é gremista fanático, quando nasceu, ele chegou antes de mim, no hospital, lá, e já botou a camisa do Grêmio. E eu, como não tinha direito a escolher, e eles não sabem nem para que time eu torcia antigamente, eu fiquei na meia. Só que ele não saía comigo com a camisa do Grêmio. Quando a gente ia ao parque, essa coisa toda, essa questão. Porque eu já levei pedrada em campo de futebol, eu já levei cuspida, saco de urina, enfim. E não quero mais passar por isso. Exatamente, eu me acho velho, eu estou com 51 anos, para aguentar certas barbaridades. Por exemplo, uma vez eu fiz uma reportagem que eu não podia ir. Eu tinha um carro vermelho. E eu nunca pensei em ir ao Grêmio com aquele carro. Ao mesmo tempo que eu ia no Guerra do Rio, vestido de azul, e o pessoal lá, os próprios seguranças, pô, eu acho que está no lugar errado. Até que um dia isso aí virou matéria. Tal a doença que é essa questão das cores aqui no Rio Grande do Sul. Em relação a isso, eu acho que melhorou. Melhorou. O Guerrinha, ele consegue comentar um jogo do Grêmio hoje. Ah, tem muita gente com ódio do Guerrinha, que é uma palavra forte, mas digamos que é um ódio. Mas ele é um cara que chega a ser tão engraçado que ele acaba passando, né? Eu acho que o Edu da Rádio Grenal é um cara que tem boas ideias e consegue se manifestar a respeito do Inter. O Mano, o Chengs, quando estava lá na Grenal, se manifestava a respeito do Grêmio. Tem pessoas que são identificadas, mas que conseguem também transitar pelo outro lado. O Duda Gari consegue entrevistar do Colorado. Eu não me sinto com necessidade hoje de dizer se eu sou nosso ou deles, né? O que eu posso dizer é o seguinte. Muitas vezes, no deles, que não era o meu de infância, eu me sentia mais à vontade do que no teoricamente meu. Porque era melhor de trabalhar, porque o clima estava melhor, porque me tratavam melhor. Eu vou te dizer o seguinte. Quem vive no mundo do futebol tem tanta mala de um lado ou de outro. e chega uma hora que tu cega nojo, mesmo sendo aquele clube que era identificado na infância. Quem sabe um dia aí, quando eu tiver mais live e tal, eu até visto a camisa, quem sabe, não sei. Mas no momento, não. Está em aberto, está em aberto. Quem sabe um dia, né?